Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje entrando no clima do dia das mulheres a gente vai fazer essas lindas sacolinhas arte muito legal, muito bonito, feliz dia das mulheres, bolsinha muito legal, muito bom DVD modelos diferentes, eu vou mostrar para vocês 4 modelos, esses 2 modelos grandes e esses 2 modelos pequenos muito fácil de fazer, a arte vai estar grátis na descrição, mas calma não corre lá não vamos assistir aqui comigo, me acompanha, vem ver como é que a gente faz, deixa o seu like, comenta e ajuda esse canal a crescer então vem comigo no passo a passo que eu vou te mostrar agora a arte, a arte que você vai ter acesso quando você baixar e vou te mostrar como é que imprime, como que a gente configurou, então vem comigo e a arte dessas sacolinhas que vai estar gratuita para vocês, essa que eu vou mostrar no vídeo eu vou deixar para você baixar na descrição gratuitamente, fiz todas as artes aqui esse documento aqui tem 14 páginas, como vocês estão vendo aí, 14 páginas e essas artes vai estar grátis lá no clube de membros, viu? se você não é membro ainda, entra lá, tem um link na descrição, é gratuito você não vai pagar nada por isso, a não ser que você queira ser membro do YouTube que aí você paga uma taxa, ajuda o canal, muito bacana, tem muitos membros que ainda estão no YouTube comigo só para ajudar o canal, mas as artes gratuitas eu envio nos dois, no membro pago e no membro gratuito então vai lá, acessa para você baixar então vou começar a imprimir aqui, para imprimir no papel foto, eu sempre digo isso nos vídeos porque muita gente me pergunta, o que eu vou fazer? vou escolher página atual aqui, que eu quero imprimir só essa escolhi a impressora, aqui em configurações, vou colocar no modo paisagem, que é a folha deitada quando você muda aqui, você vê esse gráfico aqui mudando vertical, a folha em pé, horizontal, a folha deitada aumento a qualidade no máximo, aqui se não tiver no máximo, você aumenta assim aumentou, ok, dá um ok, e aí você imprime eu estou imprimindo essa daqui, e vou imprimir as outras que a gente vai trabalhar no vídeo então vamos lá para a impressora que eu vou te mostrar tudo já mandei aqui para a impressora, como eu mostrei para você lá no computador a luzinha está acesa aqui, porque está pedindo papel e eu vou colocar o papel agora, eu vou fazer no papel foto, certo? essa daqui eu quero fazer no papel foto, porque eu quero uma qualidade melhor mas dá para fazer também no papel 60kg, ou papel offset 180g como é, o papel 60kg é o mesmo que o offset 180g o que muda é só o jeito de falar, mas é a mesma coisa então dá certo fazendo ele também, eu vou fazer no papel foto e vou mostrar para vocês a montagem dessa sacolinha que está muito show, sacolinha do dia da mulher quatro modelos diferentes para você aí ganhar dinheiro nessa data tão legal, pronto, saiu aqui a sacolinha muito legal, essa aqui é uma sacolinha pequena é um modelo que dá para fazer só em uma folha só enquanto eu vou fazer essa daqui, as outras vão continuar saindo ali e a gente vai mostrando uma a uma e você vai ver como é fácil esse tipo de sacolinha a primeira coisa que a gente vai fazer nessa sacolinha aqui é cortar, a gente vai cortar essa parte branca aqui e aqui em cima aqui já tem a linhazinha da aba de colagem aí você corta aqui ó, aí aqui a gente corta também pode cortar na régua ou no estilete tanto faz, dá certo do mesmo jeito essa parte de baixo é o fundo da sacola a gente só vai cortar quando for montar, quando for dobrar eu vou cortar só essa parte aqui ó para fazer a aba de colagem, desse jeito aqui agora a gente vai passar a cola e vai dobrar nessas linhas aqui primeiro você dobra essa daqui, a pequenininha ó pronto, dobrou aqui aí a gente vai dobrar no meio agora unindo uma ponta na outra você iguala essa artezinha aqui com essa outra aqui ó iguala para não ficar errado e pronto só fazer isso depois que dobrar só passar a cola agora nessa parte aqui na aba de colagem pronto feito isso agora a gente abre ela assim ó e dobra essa linha aqui também e essa outra aí vai ficar assim tipo um retângulo aí você dá duas dobras aqui ó uma aqui e outra aqui desse jeito só fechar assim ó e dá para dobrar já saiu ali a outra ó daqui a pouquinho a gente pega ela pronto aí vai ficar desse jeito aqui agora sim é hora da gente cortar o fundo que é bem simples ó tem esses quatro pedaços aqui essas quatro pontas a gente corta assim ó como se fosse um triângulo por isso eu nem coloquei marcação porque não precisa só assim mesmo no olho a gente já corta pronto aí agora sim ó está no ponto da gente fazer a colagem aí é só fazer isso você dobra aqui dobra para os dois lados que fica melhor aí depois abre dobra para dentro e passa cola em uma das abas estou apoiando com a tesoura assim ó para pressionar lá porque a mão não entra né porque é pequeno deu para colocar a mão ó para pressionar dentro ok aí a nossa sacolinha está quase pronta essa parte aqui agora a gente vai dobrar assim ó e olha como foi que ficou a nossa sacolinha especial do dia das mulheres essa sacolinha é uma sacolinha pequena que dá para você botar aqueles bichinhos de maquiagem esmalte essas coisinhas pequenas que as mulheres gostam de ganhar ou até mesmo chocolate você enche de chocolate aqui e entrega para as mulheres da sua vida sua mãe sua irmã sua esposa sua namorada muito bacana aí essa parte aqui eu vou cortar esse branco aqui eu não tinha cortado mas eu vou cortar aí você escolhe como você quer fechar você pode colar ela aqui e pode também furar e colocar uma fitinha vamos para outra sacolinha já saiu aqui ó essa daqui aqui é outro modelo certo então e aqui é outro vou fazer logo esse daqui para vocês verem que é parecido com aquele ali mas é diferente então se liga aí para você entender primeiro aba de colagem aqui ó corta aqui e corta aqui embaixo pronto fizemos aba de colagem depois a gente vai tirar o branco de cima e daqui vou tirar com a régua porque fica mais fácil pronto tiramos tudo deixamos só a aba de colagem tiramos o branco dos dois lados agora a gente vai para aquele mesmo processo dobra aqui depois dobra no meio e passa cola depois de dobrado a gente vai dobrar essas outras linhas igual a gente fez na outra agora dobra essas outras linhas do meio aqui ó e essas artes eu vou deixar para vocês baixarem aí na descrição agora vamos cortar o fundo aqui 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 e aqui dobrar e colar pronto fechamos o fundo aí ela não terminou ainda vejam que ela é um pouco maior do que a outra essa daqui tem uma dobra aqui que a gente dobrou aqui né dobramos aqui essa daqui já não tem essa daqui é para fazer furo e você coloca no lacinho eu já estou aqui com o furador e vou furar ela aqui ó você que escolhe onde vai ser o furo pronto bacana eu dei dois furos aqui agora a gente vai colocar uma fitinha e eu peguei essa fita aqui ó uma fita lilás nem sei se combina a questão da cor mas você escolhe a cor que você quiser mas eu acho que aqui deu certo é um lilás mas é parecido com rosa então vai dar bem certinho para essa sacolinha aqui quando você corta esse tipo de fita aqui ela fica uns fiapos tá vendo aqui ó esses fiapos aqui ele vai desfiando com o tempo para isso não acontecer você tem que passar o fogo passou aqui ó pronto já derreteu ela já não desfia mais ó pronto não pode demorar muito no fogo porque senão fica preto aí você vai ter que cortar de novo enfim coloquei aqui a a fita agora a gente dá um lacinho aqui ó mulheres tem mais jeito de fazer isso daqui com certeza você vai fazer melhor do que eu você que é mulher pronto aqui o lacinho é uma ideia do lacinho eu não sou muito bom no laço outra coisa que você pode fazer aqui um detalhe aqui é fazer assim ó corta aqui aí você junta as duas pontas assim ó desse jeito aqui e dá um corte assim aí passa o fogo para não desfiar aí fica desse jeito aqui ó bacana legal essas pontinhas aqui pronto e vai ficar desse jeito aqui ó a sacolinha muito bacana fácil de fazer e rápido já temos as duas sacolinhas agora a gente vai para as grandes eu fiz dois modelos pequenos né fizemos esses dois modelos aqui um tamanho menor e agora a gente vai fazer no tamanho maior tamanho maior é o mesmo modelo da sacolinha o que muda é porque agora a gente aumentou o tamanho dela foi o dobro duas folhas e é bem simples você vai cortar assim essa daqui ó como é branco o fundo eu nem preciso cortar é só colar aqui ó só colar desse jeito aqui já dá certo o que eu preciso cortar é só em cima aqui ó em cima a gente corta né e essa parte aqui também você corta esse quadrado aqui ó aí agora a gente vai colar uma folha na outra vai ficar desse jeito aqui corta um pouquinho aqui que é a aba de colagem vamos fazer a aba de colagem aqui e essa abazinha a gente dobra e dobra no meio assim como a gente fez na pequena essas artes bacana aqui eu vou deixar pra vocês dessa sacolinha mas essas artes esse kit do dia da mulher eu comprei no site Pandoca Design o kit da Pandoca muito legal barato se você quiser adquirir basta você acessar o site deles ou o Instagram Pandoca Design que você consegue comprar esse kit completo certo com tudo que eles tem lá no caso aqui do vídeo eu vou disponibilizar as artes dessa sacolinha pra você gratuitamente para os membros eu vou deixar 10 modelos diferenciados quem não é membro ainda basta você clicar no link que tem na descrição é gratuito você não vai pagar nada é o Seja Membros que tem na descrição não é o do Youtube do Youtube se você quiser ser membro do Youtube você vai estar ajudando ao canal aí sim você vai pagar se você quiser mas eu disponibilizo o clube de membros gratuito lá no Telegram pra você entrar e ter acesso a essas artes exclusivas dos membros reparem que eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz na pequena certo mesmo jeito aquela linha do meio agora a gente vai cortar o fundo aqui do mesmo jeito lembrando que você pode fazer em qualquer outro papel eu estou fazendo no papel foto mas você pode fazer no papel 60kg no papel offset que também dá certo e fica bonito também agora aqui eu posso botar a mão por dentro e pressionar com mais pressionar melhor eu não vou mostrar pra vocês eu fazendo pro vídeo não ficar tão grande já vou mostrar ela pronta concluímos essa daqui é aquela maior aquela que a gente fez com o laço é essa daqui que eu furei só que agora eu vou botar as alças diferentes dessa daqui a gente não vai furar essa daqui eu cortei já no tamanho certo a gente não vai furar o que a gente vai fazer muito simples esses dois pedaços de papel aqui é resto das folhas que a gente cortou aqui a gente vai utilizar ele e o que eu faço primeiro eu vou pegar esse pedaço aqui vou cortar no meio pra ele ficar no mesmo tamanho aí depois de cortar a fita a gente pega esse lado o lado que não brilha tem um lado que não brilha tem um outro brilhoso o lado que não brilha a gente cola aqui no papel eu já peguei o papel e já cortei um pouquinho menor do que a boca da sacola aqui então a gente coloca um pouquinho de cola aqui e cola o lado que não brilha pra baixo vai ficar desse jeito a gente vai fazer nas duas feito isso fizemos as duas alças da sacola agora é só a gente colar aqui dentro desse jeito aqui só passar a cola aqui no papel passa na fita também e pronto vai pegar isso daqui e vamos colar na bolsinha na sacolinha pronto olha como é fácil gente fácil prático e bonito e bonito e bom de vender esse material aqui é muito legal pra vender todo homem vai querer comprar pra homenagear alguma mulher da sua vida essa sacolinha aqui eu tava estudando aqui os preços agora mesmo enquanto eu faço com vocês o que eu pude ver a gente usou aqui dois papel fotos e usamos fita né fita e esse outro papel aqui então com isso somando eu vou vender essa sacolinha aqui de oito reais oito a dez reais no papel foto se for no papel 60kg dá pra vender de cinco reais e aqui está pronta a nossa sacolinha do dia das mulheres muito bacana muito fácil de fazer eu espero que você tenha gostado vai lá baixa suas artes gratuitas se você quer o pacote com dez artes vai lá no nosso clubinho de membros clica aí no link da descrição entra gratuitamente e receba as suas artes lá no grupo e tenha acesso também às outras artes que a gente já postou que quando você entra no grupo você tem acesso às mensagens antigas então obrigado pela atenção se inscreve no canal fica com Deus e até a próxima e aí 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 e aí